Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu lavei os meus paninhos de copa. Eu estou renovando alguns paninhos de prato, alguns paninhos de copa aqui na minha casa, da minha cozinha e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que eu lavei. Assim que eu comprei, eu já peguei, já lavei antes de usar, não usei e eu lavei de uma forma bem simples. Eu gosto de usar o sabão de coco, deixei um pouquinho de molho, passei o sabão de coco, deixei um pouquinho de molho e já enxaguei, estendi no varal, depois eu só passei, depois que secou eu só passei com água e eu borrifei um pouquinho de água com álcool, que é uma mistoria que eu fiz, que facilita passar, aí depois eu dobrei e guardei. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz esse processo, tá bom? Como eu estou renovando as coisas aqui na cozinha, estou trazendo coisinhas novas para minha casa, então eu decidi gravar para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, vamos lá? Aqui, eu molhei os panos e eu vou passar só um pouquinho de sabão de coco neles, vou dar uma esfregadinha, vou deixar um pouquinho só de molho e já tiro. Os vermelhos eu deixo separado. Aqui eu só molhei junto, mas eu vou deixar tudo separado, porque os vermelhos soltam muita tinta. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Aqui agora eu peguei todos os panos de copa, eu vou passar. Aqui na etiqueta fala que pode passar. Então eu vou passar eles assim, sabe? É o avesso. Aí eu já passo, dobro e guardo. Aí pra passar eu vou usar essa misturinha aqui de água e álcool, álcool líquido, somente. Só pra facilitar mesmo. Tchau. 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 Bom pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês aí todo o processo, como eu lavei, deixei secar, depois passei e depois guardei. Tá bom? Se vocês quiserem ver mais conteúdos relacionados a esse, deixa aqui abaixo no comentário, tá bom? Já clica no gostei se você gostou desse vídeo, já se inscreve, se inscreve aqui no meu canal. E é isso, muito obrigada por ter me assistido, fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.